Minha Dora E agora a minha curriola tá na minha colada Aconselhar, não chora, que a Dora te adora Mas como pode adorar? Que nem mesmo fez uma oração para a Dora acabar Mas Dora, te garanto que daqui a meia hora Te apago da memória Porque o samba mandou me chamar e eu tô indo lá Dora, tô indo fora Vou pra rodar, tocar meu bandeiro pra glória sambar Dora, tá na minha hora E agora é a Dora, eleita pra eu adorar Dora, usa de outrora Chega agora com essa história de que quer voltar Chora aos pés da imagem de Nossa Senhora Mas nem te dou bola, pois já tenho a glória a me glorificar Agora, Dora e Flora Com a chance de se explicar Diz que me perder para a glória foi muito azar Mas Dora não demora com essa frase que eu nem quero ouvir E a glória tá chamando por mim E eu tenho de ir Dora, tô caindo fora Eu vou pra rodar, tocar meu bandeiro pra glória sambar Dora, tá na minha hora E agora, é agora, eleita pra eu adorar Vamos lá, Dora Dora, tô caindo fora Eu vou pra rodar, tocar meu bandeiro pra glória sambar Dora, tá na minha hora E agora, é agora, eleita pra eu adorar Dora, tô caindo fora Eu vou pra rodar, tocar meu bandeiro pra glória sambar Dora, tá na minha hora E agora, é agora, eleita pra eu adorar E agora, é agora, é agora, eu adorar